Contaminação pela Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional? Muito legal esse tema, muito legal esse tema que é polêmico pra caramba, né? Foi muito engraçado isso aí, porque quando saiu a medida provisória lá, acho que foi por abril do ano passado, a medida provisória, o governo colocou que a contaminação pela Covid-19 não seria considerada uma doença ocupacional, lá numa medida provisória, se não me engano foi a segunda lá que regulamentou os encaminhamentos lá da pandemia. E isso foi pro Supremo, isso acho que foi em março, abril, depois o Supremo julgou lá em junho, mais ou menos, tirando fora aquele dispositivo. Por quê? Porque o Supremo então disse o quê? Olha, não tem como você dizer que a Covid-19 não vai ser considerada uma doença ocupacional. Aliás, deixa eu dizer, o que é uma doença ocupacional? A doença ocupacional é aquela que você adquire pela forma com que o trabalho é realizado, pela forma com que o trabalho é realizado. No caso dos vigilantes, pela forma com que o trabalho é realizado, porque o vigilante hoje realiza um monte de coisas que antes ele estava exposto só à pericurisidade, e hoje ele também está exposto à insalubridade. Olha que louco! O vigilante antes era o quê? Exposto à pericurisidade. Agora, com a pandemia, conforme a forma com que o trabalho é realizado, ele também fica exposto o quê? À insalubridade. Então, é isso que é uma doença ocupacional. É aquela decorrente pelo exercício do trabalho, ou pela forma com que ele é realizado. E olha o detalhe. E se for considerada uma doença ocupacional, ele tem vários efeitos. Um dos efeitos é o quê? É que você sai para o auxílio-doença, e quando você volta, você tem estabilidade no emprego por um ano. Se for considerada uma doença do trabalho, sai para o auxílio-doença, volta, a estabilidade é por um ano, não pode se mandar embora por um ano. O FGTS do período que você fica afastado tem que ser depositado. E se tiver uma sequela, se tiver uma sequela da doença ocupacional, aí incorre o quê? Em uma possível indenização. Então, por isso que ninguém gosta, ninguém quer que seja doença ocupacional. Por isso que ninguém quer que seja doença ocupacional. E outro detalhe, se você ficar com uma sequela que reduz a sua capacidade de trabalho, vai gerar um benefício de auxílio-acidente, que é 50% que você ganharia caso fosse se aposentar. Então, é um benefício muito legal para caramba. E ainda, olha o detalhe, ele serve como contribuição lá na frente para a sua aposentadoria. Então, tudo isso é a importância de a gente entender se a COVID é ou não é uma doença ocupacional. Muito bem, o Supremo disse, olha, não tem como o governo dizer que não é. Aí, o que é que acontece? Quem é que vai decidir essa parada? A justiça do trabalho. Porque muita gente se contaminou, muita gente morreu, muitos vigilantes, muitos guerreiros morreram, muita gente mesmo morreu pela COVID-19. E agora vem a questão, é uma doença ocupacional ou não? E o detalhe, a doença ocupacional, ela altera a forma de cálculo da pensão por morte que a gente acabou de falar. Quando é pensão por morte, não tem o redutor de 60%. Ele vai ser 100%. Ou seja, vai ser 100% da média que der. Então, nessa média que eu disse aqui de 2.500 reais, se for considerada uma doença ocupacional, é como se fosse um acidente de trabalho, e aí ele vai ser 100% da média que der. Nesse exemplo que a gente falou aqui, seria 2.500 reais. Olha a diferença. Olha a diferença da parada. Muito grande. Então, quem é que está dizendo? É a justiça do trabalho que está decidindo. As decisões até agora, elas estão dizendo que é uma doença ocupacional. Estão dizendo que é considerada uma doença ocupacional e que está condenando as empresas a pagarem as indenizações. É muito importante que, numa empresa comum, você tem que comprovar o quê? Que existe um nexo, um nexo de ligação entre a forma com que o trabalho for realizado e a contaminação. No caso dos vigilantes, olha que louco, o Supremo já disse, ano retrasado, que as empresas de segurança privada, elas têm a responsabilidade objetiva. O que significa assim? Vamos traduzir. A responsabilidade objetiva. É que elas trabalhem com o risco. Elas trabalhem com o risco. Porque a prestação de serviço da empresa de segurança privada é exatamente oferecer a prestação de serviço para inibir e impedir ações com nós. Em fazendo isso, tem risco. Mas quem é que corre o risco? O vigilante. Então, não existe EPI para evitar os riscos do vigilante. Não tem EPI. Não tem como você fazer um EPI para dizer, não vai ter esse risco de morte e nem risco de integridade física. Então, esse risco inserja para as empresas de segurança privada o risco objetivo. Basta que aconteça o evento para que ela tenha que indenizar. Então, no caso do vigilante que morreu em decorrência da COVID-19 ou do vigilante que teve uma sequela, saiu ou se da doença e tal, já é pressuposto. Já é pressuposto. Já se pressupõe. Por quê? Porque a responsabilidade das empresas ela é objetiva. Ela não é subjetiva. Ela não tem que provar a culpa dela. Porque ela já está no risco dela. Então, teve um vigilante, vou pegar um exemplo para entender, que trabalhava na Caixa Econômica e ele teve que... E a Caixa Econômica foi que atendeu o pagamento dos benefícios aí de... Como é que chama lá? Do bem, né? Então, cara, muita gente nas filas, sábado e domingo, foi, né? Sábado, aquela filona do caramba lá e, cara, aquela briga, aquele negócio para manter a distância, o cara com... Não fazendo uso da máscara, vigilante no meio daquela parada lá, sem EPIs, adequado, na exposição daquele negócio. Muita gente se contaminou por causa disso. E aí? A empresa é ocupada ou não? Não precisa provar, cara. Porque, basicamente, você estava prestando o serviço e pela forma com que você trabalhava, a empresa de segurança privada já tem a responsabilidade e o objetivo. Então, no caso, o vigilante, quase 100% ali, que é pressuposto que ela é uma doença ocupacional. Por que que o Supremo disse que não cabe ao trabalhador o ônus de ter que provar que ele não se contaminou pelo trabalho? O ônus de provar isso é da empresa. Porque é muito difícil... Ah, eu me contaminei na viagem do ônibus que eu estava indo trabalhar. Não tem como, né? A empresa provar isso nem você provar que não foi no ônibus, que foi no trabalho. Então, esse risco, esse ônus, é de quem assume os riscos do negócio, que no caso é a empresa. Então, resposta bem objetiva. É doença ocupacional. Para mim, no meu entendimento, em todas as minhas lives, todas as explicações, eu digo, cara, é uma doença ocupacional. É uma doença ocupacional assim ficar... Para quem não é vigilante, né? se ele comprovar que é pela forma com que o trabalho foi realizado. É pelo trabalho, é uma doença ocupacional. A justiça tem decidido... A justiça do trabalho tem sido majoritária nesse sentido e condenada a pagar indenizações. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland, né? Vídeo de escolta armada, VSPP, as experiências que ele teve como na escolta armada com a tartaruguinha, esquema do VSPP que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises que é com Ulisses também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola em plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada que foi o que eu fiz você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão e você vai se destacar na própria sala de aula que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso eu só não entrei porque como eu tenho minha família eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz escolta armada sabe às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos dia 10 de março começou meu curso de vigilante dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária ou segurança de hospital mano eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de escolta armada primeiro dia eu já tava lá. Pou! Curso de gerenciamento de crise? Vamo embora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento quando é pra nós conhecimento nunca é demais gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais 150 tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9 falei vou procurar emprego eu tô muito tempo desempregado desde fevereiro dia 18 do 9 uma empresa me chamou eu não sabia qual era o posto e fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Dá um dia esse curso complementar? Falei é da ISPP do Edirland Soares o cara não conhecia o cara chegou pra mim e falou assim tá bom então o que que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que obtive eu consegui conquistar a vaga graças a Deus. Dia 13 ó demorei 5 dias e mesmo assim se eu não quisesse esse emprego eu já tava contratado pela CTS como escolta armada mas graças a Deus como o Edirland fala a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui agora eu tô empregado né e você pode ser como eu você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí tá eu quero agradecer o Edirland por esse curso fabuloso muito obrigado a todos vocês fique com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento e o Edirland